Então, o que eu queria falar para vocês de uma maneira bem objetiva é o seguinte, a Caixa nunca teve tanto lucro, nunca, a gente nunca ganhou notas tão boas em governança, eu não posso falar porque elas são segredo, etc, mas o que eu posso dizer é que a gente nunca em 159 anos teve notas tão significativas, tão boas, você sabe, tão próximas da FEBRABAN. E por que isso? Porque a Caixa Econômica Federal assume o seu papel focado nos que mais precisam. Quando esse governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa Econômica Federal era de 14% ao mês. Como é que você pode cobrar de quem mais precisa 14% ao mês? Hoje está em 1,8% ao mês e nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro de quando a gente assumiu. O que significa isso? Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. E isso faz com que, o ministro Onyx está aqui, foi muito mais difícil do que parece pagar 67 milhões de pessoas no meio da pandemia. E eu tenho uma dívida eterna com os funcionários da Caixa, porque nós pagamos no meio da pandemia. E esse crachá aqui não é política, porque eu sou um técnico, na verdade, nem sei direito o que eu estou falando, mas o que eu falo é o seguinte, quando a gente está no meio da pandemia, abrindo às 8 horas da manhã, chegando 6 horas da manhã, estando nos sábados, no momento mais tenso que foi em abril, eu senti um orgulho enorme dessa família e cada pessoa que a gente perde, são poucos, eu sinto como uma pessoa da minha família. Então, eu quero agradecer ao presidente por esse presente, que é poder ser o presidente da Caixa Econômica Federal. E um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25, 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira no apartamento do BNH, com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial 15, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa, não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Isso, por isso que a gente viaja tanto. São 69 finais de semana longe da família, da minha esposa e dos meus dois filhos, e eu explico para eles, essa é a chance da minha geração. Essa é a minha chance de poder ajudar o Brasil, porque realmente, quando nós vemos e viajamos, e vimos entregando casa, dando um crédito para quem não tem, reduzindo a taxa de juros, você vê que faz a felicidade. E hoje eu tenho o orgulho de fazer parte desse governo, de ser o presidente do Banco de Todos os Brasileiros. Muito obrigado.